Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. E falando em novos talentos, Mato Grosso também tem bons representantes no freestyle, uma modalidade do futebol que muita gente ainda não conhece. Eles serão nossos representantes. Daniel e Edson, que praticam o freestyle há cerca de dois anos, sabem da responsabilidade dessa tarefa e já intensificaram os treinos. A gente vai lá para fazer o melhor, que nós vamos exigir o máximo de nós para esse campeonato. Por isso estamos treinando bastante, para chegar lá e fazer bonito. Eles vão enfrentar mais de 50 competidores de todo o país na capital paulista. E esperam ficar entre os três finalistas que se classificam para o Mundial. Vou fazer o meu melhor e quem está a chegar mais longe possível, se der. Vou treinar bastante e vamos ver. Além do preparo físico, os competidores de freestyle precisam ter domínio, criatividade e variedade de manobras. É esse conjunto associado ao grau de dificuldade da apresentação que fará a diferença nos dois dias de competição. A modalidade é classificada em quatro estilos. O lower são as manobras feitas em pé. Já o sit-down é feito assim, sentado ou até mesmo deitado. E tem ainda o upper, feito com a cabeça, ombros, nuca e rosto. Já no estilo ground, o freestyler conduz a bola sem que ela saia do chão. Segundo o Daniel, é preciso dominar essas quatro características para que o competidor consiga um bom resultado na disputa nacional. Chegando no colégio, eu almoço, vejo um vídeo para inspirar. Aí, a tarde, 30 horas em toda, quatro horas por dia. Pego das duas até as seis da tarde. Dorme abraçado com a bola. É, dorme abraçado com a bola. 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 Legenda por Sônia Ruberti